Música Eu comecei de garoto 13 anos, por acaso, estava procurando alguma coisa para fazer, a gente era pobre, então estava procurando alguma coisa para trabalhar e ganhar. Então surgiu o barbeiro, então continuei até hoje, a longo tempo aí já vem vindo há praticamente 67 anos. Então até aí teve muitas nuances bons, ruins, muita coisa melhor, as coisas boas foram melhores, senão a gente não estaria na profissão, as coisas boas foram as melhores, então a gente está, até hoje, estamos aí labutando na minha idade. Ah, teve, nós tivemos crises, hoje nós estamos atravessando uma crise, nós já pegamos várias crises, né? Teve baixas, baixas de serviço muito braba. E depois, na persistência ou na continuação, sempre deu, sempre se saiu bem, vai ganhar o pão, sempre deu. Como agora, agora nós estamos em crise, estamos em crise porque existe uma diversidade de salões novos, né? Modalidades, sistemas novos, né? E para nós que ficamos no tradicional, a gente sofre e demora para a gente passar. Demora aí, às vezes, cinco, seis meses, até mais, para passar essa crise, porque nós estamos em crise. Hoje, por exemplo, é sábado, hoje, em épocas passadas aí, eu estaria com oito, dez fregueses esperando. Trabalhava em três. Nós trabalhávamos em três. Depois, quando depois veio as crises e... Então, a gente, com problemas também com os empregados, a gente diminuiu. Falou, não, vamos parar, vamos só ficar nós. Vamos ficar nós porque aí a crise... Vamos ficar só nós porque a crise nós enfrentamos normal, né? Depois, depois que chegou também, não é lá grande coisa, é mínimo, mas a gente chegou a aposentadoria, então não tem muito que se preocupar com crise, não, né? A gente vai levando baixo, alto, um pouco mais de serviço, um pouco menos. E a gente vai levando. Vai levando, porque a gente não tem aquela preocupação de ter um salário fixo, né? Em outras épocas, não. Em outras épocas, era brabo porque a gente tinha. Tinha família para sustentar, filhos para estudar. Então, na época, era meio... Hoje não, hoje os cabelos brancos aqui já garantem o sossego, sem preocupação do ganho, né? É lógico, a gente trabalha para ganhar, mas não é aquela preocupação de ganhar para sustentar a escola, filhos, né? Hoje a gente não tem mais nada disso. Então, a gente deu para chegar até onde, né? 86 lá, 80 aqui. Então, nós demos para chegar a esse ponto. A gente está nessa profissão todo esse tempo porque amo a profissão. A gente tem amor pela profissão e tem também o amor, o carinho que a gente tem com pessoas idosas. Por exemplo, que nem está aqui, presente aí, né? Esse aí faz mais de 50 anos que, desde jovem, acompanha a gente. Então, essas pessoas a gente jamais, se faltar ou se parar de trabalhar, a gente vai achar tremendamente falta deles. das amizades, das amizades, daquele, de toda a amizade. Pera, pera aí. Então, vai... As amizades que a gente tem, que nem esse. Você viu que a esposa, ela chega aqui, ela lavara o salão para a gente. Então, esse convívio, esse convívio é muito gratificante, né? Esse convívio é muito gratificante. Porque é o que faz a gente ter amor na profissão e estar trabalhando até nessa idade. É isso aí. É, a coisa teve época que a gente estava na iminência até. Fala, puxa vida, eu vou parar, né? Vou parar, mas... Daí vem aquele amor, a profissão que você adquiriu E aquelas amizades, fala assim, e esse pessoal que é amigo da gente, como é que vai ficar? Até hoje, quando a gente fala, tô cansado. A gente tá cansado. A gente tá cansado. E vamos parar, vamos parar. E o pessoal que acompanha a gente há tanto tempo, então, como é que fica? E essas amizades, essas amizades não têm valor, assim, financeiro, mas o emocional é muito forte. Porque é o... Que nem é esse que tá aí. A pessoa, que nem esse senhor que saiu daqui agora. Então, as amizades, então eles falam, não, não vai largar não. Vocês têm que ficar aqui, vocês têm que ficar com a gente. Porque, às vezes, a gente desabafa, fala assim, ah, eu tô cansado, tô querendo parar, né? Não, não para não, tô querendo ir nós, como é que vamos ficar? E até pra mudar o salão, o aspecto do salão, eles complicam. Pessoal, não, não muda não. Não muda, nós tínhamos uma outra porta aí, a turma não queria, era a porta de madeira com fórmica, acompanhando isso aqui, né? Fazia quase cinco, quarenta e tantos anos que ela tava aí. Então, tava na hora de mudar. Então, o que que aconteceu? Quando a gente mudou, a turma estranhou, ah, não sei, devia ter continuado. Hoje, eles já tão acostumando, ah, agora ficou, ah, tá bom, tá claro. Mas eles davam um palpite pra não mudar. Inclusive, eu tô tendo um problema no piso aqui, eles não querem que muda. Eles querem que eu remende aquilo ali, mas não muda. E a gente vai acabar remendando ali só e não vai mudar. Porque os gastos daqui, né? E esses gastos, vocês vão esconder o gasto que vocês, sapato, gastaram o sapato aqui? Então, não, não muda não. Então, é, influi muito, houve muita influência dos amigos, sim. E a gente está na profissão. Ainda tem. E a gente está na profissão.